Olha Cris, isso é um tipo de pergunta que me ofende, porque eu sou profissional, eu trabalho num grande clube, da mesma forma que é um grande clube o Grêmio também, e a minha equipe sempre vai jogar pra vencer, foi o que aconteceu hoje. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, você no caso, em termos de perguntas, porque uma pergunta dessa está desrespeitando o profissional, e eu acredito que você tenha visto o jogo, né? Então o jogo foi bastante pegado, como falei, poderíamos inclusive até ter vencido, até porque nós tínhamos um jogador a mais, agora eu volto a repetir, é uma pergunta que ofende qualquer profissional, então se liga na próxima pergunta que for fazer pra um profissional.